O certame aconteceu em 27 municípios do estado. Ao todo, 12.730 candidatos se inscreveram na última fase dos processos seletivos 2015 da Universidade do Estado do Pará. Os interessados disputaram 2.916 vagas distribuídas de forma igual entre o PRIS e o PROCEL e em 22 cursos de graduação. Os candidatos tiveram que fazer uma redação que valia 30 pontos e responder 54 questões objetivas de conhecimentos gerais. Tudo deveria ser feito em um prazo de 5 horas. Novidades no nosso processo foram duas, basicamente, que nós tivemos a cota social, cota para alunos oriundos da escola pública e nós tivemos um novo curso, que é o curso de ciências sociais, que surge primeira turma em Garapé-Açu. Que é um movimento que nós desenvolvemos de implantação da área de ciências sociais na universidade, que já se desenvolve há quatro anos. De acordo com a diretora de acesso e avaliação da UEPA, apenas em Marabá a prova começou fora do horário estabelecido. Em Marabá nós tivemos um problema em virtude da falta de energia elétrica provocada por um excesso de chuvas. Amanheceu chovendo em Marabá e aí uma escola foi prejudicada em virtude da falta de energia. Mas a prova começou lá com uma hora de atraso e nós vamos dar o tempo. Os candidatos todos entraram às 8 horas no local de prova, mas tiveram que aguardar uma hora para iniciar. Segundo a UEPA, o curso de licenciatura em pedagogia em Belém foi o mais concorrido pelo Procel e pelo PRISE, Biomedicina foi o mais procurado.